E este é bom companheiro E este é bom companheiro E este é bom companheiro Rebola ele de novo Rebola ele de novo Rebola ele de novo Olha só Tá bom? O sangue pirulímpico para ter essa maravilha Tá bom querida? Para você ficar bom em droga e vai embora daqui E o remédio? E o medicamento também? Então tá bom Olha só Este aqui De duas em duas horas E este é tiriquê Esse melhora todo mundo Olha que duas horas você toma este Daqui depois você toma este Você toma este Descobre o dedinho E ó Pode ir embora daqui Tá bom querida? Mas enquanto Se o moche não vem A gente vai deixar essa revistinha com ele Que é Que é Que é a mocha bonita Tá bom? Ela faz ele pra você É a história do papai do céu Tá bom? Tudo bem? Você não vai esquecer? Não Não É? Tem um dedo pra ele Tá bom? A gente tá do jeito com ele Acho que ele vai marcar mais que você Tem um dedo? Aí só Tá bom ele Fica com o papai do céu Tá querido? Deus te abençoe Tchau 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 O мен.. Ele é mocha Carina, Carina. Carina, Carina. Carina é sua amiga. Carina, a gente vai fazer isso aqui? Carina, a gente vai fazer isso aqui. O que você tem? A gente vai fazer isso aqui. Viu? Você viu aqui? A Carina fez um corte. Carina está bonita. Fez um corte. Deixa eu ver se ela está escutando. Você está escutando bem, Carina? Oh, dá licença. Dá licença. Estou fazendo aqui. Não é possível tocar, Carina. Olha, eu acho que a Carina tem cara que ela gosta de tocar. Será que não é? Você gosta de tocar? Você gosta de tocar? Ah, duvido. Se você tocar, eu danço. Tudo bem? Tudo bem? Pode ser? Ah, duvido. Duvido. Mas então, você vai cortar o cabelo da Carina também? Não, muito duro. Você vai cortar o cabelo da Carina? Eu já não tenho aqui, ó. É, duvido. Vamos mexer no cabelo da Carina. Vocês estão me centralizando para o cabelo lá? Eu quero cortar o cabelo da Carina. Vocês estão fora daí, ó. Eu quero cortar o cabelo da Carina. Olha só, olha aí, olha aí. Não, né? Esse é o cabelo azul. Não dá para dar com as carinas. Vai fazer malto. Tem bocas. Tem bocas que ficar de cabelo quino, tá bom, tá bom. Tem bocas que ficar de cabelo quino. Tem bocas que ficar de cabelo quino. É, agora é a hora. Estragar na Carina. Tem uns cabelos aí. Ah, olha isso. Vem o cabelo. Não, não tem bocas. Não, não tem bocas que ficaram... Não, não tem bocas. Vamos pegar o cabelo. Vamos pegar o cabelo, né? Ah não, deixa eu passar por aqui e dar uma olhada com a Karina. Quem foi Karina? Ela não tem uma voz. Ah uma voz ela não tem, do ouvido. Do ouvido. O que você acha? Não, não sou da Karina. Ela é muito invejosa, né Karina? A gente vai para a Prádia. Eu não estou em casa. Depois eu volto aqui. Não está ninguém. Você quer falar com quem? Comigo ou com a Karina? Olha isso. Vinho? Agora vai ver esse tipo de coisa que vai perder. Você quer um número de número? Ah, um número de número. Três menos três. Ah é? Então tá bom. Ah, você não sabe de uma coisa. O que? Olha, você sabe o que eu descobri? O que? Porque ele tem um júmeral. Sério? Olha aqui. Carina tem um júmeral. Eu falei para ela que o Yuri tem um júmeral. Agora sim. Você viu? O júmeral. Cuidado aí dele, Karina. Ó, a gente vai começar com as crianças, mas depois a gente passa aqui. Vai tomar banho? Vai. Vocês chegaram lá. Desculpa, Karina. Desculpa, Karina. Eu queria tomar banho. Tá bom. Então a mãe vem vocês ver esse cheirinho aqui. É ele que está aqui atrás. A moça que está correndo atrás dela faz. Olha, ela tem uma banho. Ela não tem uma banho. Arraixa os braços. Meu Deus. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou o mar obedeceu. Não temo mais um mar. Pois firme está minha fé. No meu bar que me está. Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar. Se o medo me cercar. Ou seu vento soprar. Seu nome eu clamarei. Ele me guardará. Não temo mais um mar. Pois firme está minha fé. No meu bar que me cercar. No meu bar que me está. Jesus de Nazaré. Moisés Cleiton. É um prazer pra mim. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi. Ele me cercar. Ele me escutou. Por isso estou aqui. O vento ele acalmou. O medo repreendeu. Quando ele o ventou. Quando ele o ventou. O mal me venceu. Não temo mais um mar. Pois firme está minha fé. No meu bar que me está. Jesus de Nazaré. Ai que delícia. Viu o chão? Ai viu o chão. Você é muito feio. Você não é uma pessoa bonita. Eu não sou mais bonita do que você. Eu não sou mais bonita do que você. Eu sou muito mais bonita. Não pelo que ela ainda sou bonita. Como que era no meu bar? Neuversida. Meu gernão. Eu não queria falar nada de você, mas a gente fez um papai de você. Não fui eu que dei um papai de você. É que ele é muito fofoqueiro. Não dá inscrito, não dá inscrito. Isso não é valência, é medicamento. O senhor tem diarética? Não tem? Então ele pode tomar medicamento. Só que ele era de 6 em 6, a hora que nós vamos colocar de 3 em 2. Mas agora é só um? Ele está começando a ganhar uma coisa. Olha só. Tem que ver o certo aqui. Mas isso não vai melhorar. Deixa eu ver. Pera aí. O senhor está ouvindo bem? Ouviu bem? Você não pode fazer isso. Está bem. Está bem, né? Porque você não vai pensar que ela saiu. Ele está no bem. Então agora, depois do diagnóstico. Vamos botar uma gente. Espera! Não vai dar! Olha só. Eita, uma delícia. Mas só tudo. Isso daqui. Deixa eu ver se você botar agora. Esse daqui 3 horas. Esse daqui 2 horas. Esse daqui 3 horas. Esse daqui 5 horas. Está bom. Você entendeu tudo? Precisa anotar? Aí você vai ficar bom. Entendeu, né? Aí você escova o dentinho. E vaza daqui. Que eu também não quero ver sua cara por aqui. Tão cedo. Tá bom? Então tá. Está bom. Agora vamos deixar esse. Você vem aqui. Para falar com o Papai do Céu. Vamos deixar com ele. Tá bom? E aí... Essa aqui é a esposa, né? Ei! Esse daqui para falar com o Papai do Céu? Você está por cima. Fala com o Papai do Céu. Esse aqui fala com o Papai do Céu. Esse aqui fala com o Papai do Céu. Esse aqui fala com o Papai do Céu. Alô? Mas ele não vai ficar com o Papai do Céu. Você tem que descartar primeiro. Ah! Eita! Esse é dele. Mas eu falo com o Papai do Céu. É! Mas eu preciso falar. Agora deixa ele. Ele vai falar. Deixe aqui direitinho. Alô? Tem que estar confortável. Alô? Não quero falar bem com o Papai do Céu. Eu não vou ficar com o Papai do Céu. Sim! Portinho da ele, né? Esse já é bem portinho, né? Precisando, né? Precisando de uma costa. Ele, né? Então, o Papai do Céu, né? Ele é bom? Aqui, né? Então, né? Pois é. Deixa eu só dar um abraço para o meu amigo aqui. Que esse papai está muito cheiro hoje. Você está lá o trabalho? Você está logo daqui que eu não quero ver a cara de cima aí, tudo bom? Você já veio a gestir? Eu não vou dar nada para ele. Eu não vou dar nada para ele. Você é diabético? Você é diabético? Ah, é? Ah, é diabético? E eu não potei. Ai, mas Deus que Deus! Ele está nas orações. É? Mas já amarei, acabou. Vocês já nem gostaram. Foi? Já me amarraram. É, vamos lá. Olha só, vamos lá. Vou deixar aqui para você, tá bom? Olha só. Ai, peraí. Que difícil, querido. Mas eu tenho uma... 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 Não, peraí. Porque olha... Peraí, 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 peraí. Leva aí, peraí. Ela... Ela leva a impressão. Esse aqui vai ver. Ó. É, melhor dá para ela, senão ela vai chupar da Ana. Senão ela vai chupar da Ana. Não pode deixar pra você escolar no dentinho, tá bom? Não esquece. Ó, Ana. Pode deixar pra você não deixar ela pegar, tá bom, Ana? Ó, só. Pode deixar bem daqui, tá bom? Ixi. Ó, Ana. Fica boa, meu amor. Ó, Ana. Vou deixar mais... Nenhuma folha cá se não for a vontade dele. Tá bom? E a gente vai estar olhando por você. Enquanto você cuida da Ana, a gente vai falando com o papai, você vai conseguir entender um montante de coisas. Tá bom, querida? Isso mesmo. Então a gente vê com eles... Não tem mais... Não tem mais... Não tem mais... Tá pegando pelo meu pai, né? Tá pegando pelo seu diabete? Não. Não. Não, não. Tá pegando pelo seu diabete. Sim, dá, ranhando, né? É porque, vocês vão atuếm lá assim, tá bom? Marques, siga perto que se não... Parias? Parias? Parias, quando? Olha a gente aqui, a doapé, para diálogo e preser, faz com a calma. Parias. Vem cá, palias. Oi? Reunião. Pegou. Reunião. Aqui. Vem cá. Ok. É um negócio sério. Ok. Nós pega as palilhas e palar com as pessoas. É, não é? É. Esse padrão aqui, ele trouxe para ele tudo dele. Comer o tamanho da ponte dele. Você queria o quê? Tudo, não era para ter deixado a belaça. É o cabrinho. Hoje ele não disse que ele não estava nem inteiro. Não vai dar, não vai dar. Não vai dar, não vai dar. Roupa sua para pagar. Não vai dar. 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 Você vai dar uma olas em 2500 e bair. Vocês são tiga. Agora, amando esses moradores já Parce que agora é isso? Mas você estava emakeas não. Amas com temosglores! Eu não estou fazendo fotos! Não vamos dizer. E aí, ó... É o ponto que faz, gente. Porque se deu forma de paninha para aí, Luen. Ah, tudo tem, mas eu sou bem mais novo. Tem que fazer, não tem que fazer! Olha, gente! Porra, sabe que isso é? A gente pensa que o chinão está, que faz? Ô, o exacto é... É o exacto senhorante, gente! Madrid! Tem um mencione para a gente aqui! Mais ou menos, tá aqui? É o jovem carregando! Com chão! Puxa! Eu gosto de dar um효, tá! Eu estava aí? A CIDADE NO BRASIL Ó, mas tem lá, viu? Tá ficando nervosa. É, e olha aqui pra mim. Pra quem faz arte, ó. Pra quem faz arte, ó. A grande diferença é o Papai do Céu. É pra você. Abre a mim. Nossa, obrigada. É que a sua paixão é só pra mim. Agora você tá feio. Ai, meu Deus do Céu. Muito obrigado. Muito obrigado, tá bom? Brinca com o Papai do Céu, tá bom? Chico, entendeu? Olha, nem o Letrinho, nem o Letrinho. Dá uma paixão aqui. Vai querer muito tempo, não é? Vai querer muito tempo. Pode ir. Aguardar, né? Eu vou deixar pra você aqui um itinaminho. Ele é muito bom. Ele é chico. Não vai ficar com a paixinha. Ele é bom pra você, senhor, filho, né? Porque ele é muito bom. Eu tenho ele. Já tem esse? Não. Eu tenho ele. Olha aqui. Eu vou deixar muito pra você. Eu não sei. O que é isso? 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 Tudo bem com você, Isaac? Eu gosto de que vocês deixem tão feliz. Todo dia um dia vai te feijar uma casa. Nossa, uma hora. Sabia que um palácio que não gostou mais bonito e mais bonito? Sai, Dani, isso é uma igreja. É por isso. É um palácio que sabe. Ela se acha, sabe? Só que tá com a senhora. Você gosta disso aqui, ó. Fazendo isso. É isso, gente. É isso, ó. É isso que eu gosto. Eu gosto. Olha, Camila. Você gosta de velhinho? Você gosta de velhinho? Eu gosto de tudo, né? Muito gostadona ela. Vamos para aí. Ela também gostou de cabelo. Eu não gosto. Ela tá vindo embora. Claro. Ela não vai embora. Ela tá por minha lavoura, não é verdade? Ai, velhinho, você também gosta, não gosta? Ah, não querendo. Eu não quero. Eu vou falar uma coisa aqui. Você quer? Você é muito metida, sabia? Ah, não é verdade, ó. Ah, não é verdade. Agora é difícil. Eu vou tomar uma, que já vai abrir. Ah, eu vou abrir na cara. Vai lá, dá assim, o braço. Dá uma, dá assim. Vem aqui. Ó, isso. Tem braço, é mesmo. Deixa eu ver. Mas esse daqui não tem. Tá no meu. Ah, tem também, ó. Que dorosa. Ah, que chato, ó. Mas eu não quero mais ver esse chuchuacar aqui, tá bom? Fica boa logo, come direitinho, toque os dentinhos, toque os banhinhos e chifre daquilo. Tá bom? Não é pra botar mais aqui, não é pra botar mais aqui. Olha esse chuchuinho dele. Olha, olha, olha. Esse aqui é de três. Tá bom? Beleza? Então fica boa logo, toque o medicamento. Esse aqui é o desculagente, esse aqui é o desculagente. Antes de desculagente. Vem pra eu. Não, não. Mas por que eu não posso tomar remédio? Eu sou criança também. Você é muito filha. Ela é muito filha. Ela é muito filha. Tchau, Fabi. Tá bom? Tchau, Fabi. Tchau. Tchau, Fabi. Tchau, até amanhã, tá? Tchau, Fabi. 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 Cuida bem seu amiguinho, tá bom? Agora a gente vai lá com os saquinho das crianças. Vamos lá? Lua lá no céu Queijo, pão de mel Na ponta do pincel Mostra no papel Aonde encontrar A tal da dona felicidade Perguntei pro céu Perguntei pro mar Pro mágico chinês Mas parece ninguém sabe Aonde a felicidade Resolveu de vez morar Até que um anjo me disse Que ela existe Que é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito O amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Lua lá no céu Queijo, pão de mel Na ponta do pincel Mostra no papel Aonde encontrar A tal da dona felicidade Perguntei pro céu Perguntei pro céu Perguntei pro mar Pro mágico chinês Mas parece ninguém sabe Aonde a felicidade Resolveu de vez morar Resolveu de vez morar Até que um anjo me disse Que ela existe Que ela existe E é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito O amor é feito É só você se entregar É só você se entregar E 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 é só você se entregar